Oi, colegas, estou trazendo aqui novidades sobre o tempo e a atmosfera está começando a se preparar para a chuvarada. Dessa vez, os estados afetados pela possibilidade de chuvarada serão o estado de Santa Catarina e o estado do Paraná. A gente consegue observar que hoje, dia 17 de 5 de 2024, nós estamos no meio de instabilidade devido a uma frente fria. Essa frente fria ainda está aqui na altura do estado do Rio Grande do Sul, divisa com Santa Catarina. Causa para cá algumas temporadas de ver que ali no Rio Grande do Sul, agora, até há resistência de raio caindo por ali. Através da imagem de radar, a gente consegue observar o que está acontecendo. Veja que temos concentração de chuva por ali. Aqui em Criciúma, chuvarada ocorrendo. Aqui em Caçador, a chuvarada ocorrendo. A chuva que, na maioria das vezes, é a chuva corriqueira. A hora vai mais fraca, a hora vai mais forte. Algumas tempestades próximas ali a passo fundo no estado do Rio Grande do Sul. E o cenário deverá continuar mais ou menos assim dentro das próximas horas. Aqui, para o estado de Santa Catarina, nós vamos ter um acréscimo na chuva. Inclusive, uma boa expectativa para a chuva de nível forte. Infelizmente, a chuva pode vir com bastante severidade em algumas regiões aqui do estado de Santa Catarina. Dentro das próximas 24 horas. É um bom dia para se falar em chuva e é um bom dia, infelizmente, para se falar até mesmo em algum transtorno devido a excesso de chuva. Alagamento que pode ocorrer, às vezes até um deslizamento de terra. É capaz de vir um acumulado de chuva. Esse cenário vai começar a ocorrer, principalmente, na virada do dia de hoje para o dia de amanhã. Há uma diária próximas a Caçador, a Tayol, Blumenau, aqui a Grande Florianópolis, Joinville. Precisarão ficar vigilante com o tempo devido a chance de bastante chuva. Então, a expectativa é de grande quantidade de mau tempo para cá, principalmente no dia de amanhã. Esse cenário vai propiciar também um ambiente favorável para a tempestade sobre o estado do Paraná. Há áreas ali próximas a Curitiba, Ponta Grossa, Paranaguá, poderá sofrer com o temporal isolado. Pode ser tempestade forte que venha no dia de amanhã. Até a região central do estado do Paraná é bom ficar vigilante com o tempo. Até no dia de hoje é capaz de surgir alguma coisa ali no estado do Paraná. Áreas de divisa com o estado de São Paulo. Amanhã tem probabilidade de chover no litoral de São Paulo. Eu vou trazer novidades sobre o tempo dentro das próximas horas. E vou demonstrar aqui qual a possibilidade de tempestade. Os dados ainda estão se formando, os dados estão chegando ainda. Então, dentro das próximas horas, estarei com maior clareza a previsão para o dia de amanhã. Mas, infelizmente, nesse momento, a gente observa que há grande possibilidade de chuvarada. E a chuva com maior severidade aqui no estado de Santa Catarina. Blumenau, Tayó, Florianópolis, Joinville. É bom ficar vigilante com o tempo aqui devido a possibilidade de chuvarada. O transtorno pode ser pontual, mas também pode ser um transtorno maior. Então, vale a pena ficar atento para a areia e imagem de satélite no dia de amanhã. Para a gente observar como estará o tempo no dia de amanhã. Para a gente observar como estará o tempo no dia de amanhã. Obrigado.